Quando nós assumimos a entidade, quais são os desafios que são propostos? E saber proteger esses desafios que a gente propõe para a própria entidade, como desafio pessoal também, nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Então esse momento é um momento de agradecimento, é um momento de satisfação e agradecer a todos aqueles que realmente contribuíram para que esses objetivos fossem atingidos. Esses objetivos propostos, nós tivemos uma ampliação da entidade, de reestruturação da entidade e melhorar o nosso acesso e nossa relação com os nossos associados. Agradecemos aqui os nossos colaboradores, a nossa diretoria, aos nossos associados, a todos os parceiros, a imprensa, o poder público, que acreditaram e tiveram conosco essa empreitada. Então é um momento de festa, de agradecimento e aproveito o espaço para desejar a nova diretoria e muito sucesso, que eles consigam um trabalho profícuo que possa cada dia mais crescer e melhorar a nossa entidade. Uma das grandes companhias da nossa entidade é o planejamento estratégico que nós desenvolvemos durante esses dois anos de meio e, mais respeitos ainda, nós temos que ter contato com esse momento estratégico, mais de 95% das metas que devemos sermos como empresas. Nós tivemos a entidade que teve um crescimento de 25% e, se comparado ao nível Brasil, é um crescimento espetacular para qualquer empresa, para qualquer entidade. E, por isso, estamos muito satisfeitos. Tivemos muitas conquistas, muitas forçarias. Uma delas, podemos citar, porque as outras coisas são mais fáceis, né? E está funcionando dentro da entidade. Há nove dias e, com grande sucesso. Hoje, a meta do Estado de Minas é que uma empresa seja aberta em dez dias. Saber com as pessoas que, de acordo com dados do SEBRAE, a média nacional é de 150 dias de abertura de empresa, nós conseguimos fechar a média de dezembro com nove dias de média abertura de empresa. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto